Nós começamos esta edição indo direto ao estúdio da Rádio Nacional, de onde Nasi Brum e Gabriela Mendes conversam com o Secretário Especial de Cultura, Mário Frias. Ele fala sobre as diversas manifestações culturais do país e os desafios da pasta que comanda. Vamos acompanhar. Vivo com o Secretário Especial da Cultura, Mário Frias. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br. Música, dança, carnaval, folclore, literatura, cinema. São inúmeras as manifestações que revelam a diversidade cultural deste país gigantesco que é o Brasil. E promover este setor com ações, programas e políticas é o desafio da Secretaria Especial da Cultura. E para falar sobre os projetos para a área, a gente conversa ao vivo com o Secretário Especial da Cultura, Mário Frias. Boa noite, secretário. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Secretário, uma das ações do governo para o setor cultural agora, durante a pandemia, é a Lei Aldir Blanc, que garante um auxílio para os artistas que tiveram os impactos em suas atividades. Como é que está o pagamento a esses profissionais? Olha, antes de mais nada, a gente tem que valorizar essa ação, que foi muito importante, principalmente para os artistas que, a meu ver, são talvez o setor mais atingido pela pandemia. Todo evento, todo show, teatro, circo, depende da presença do público. E essas restrições em relação à Covid prejudicaram demais o setor. Então, acho que a gente tem que parabenizar o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso, pela tomada de decisão rápida de criar a Lei Aldir Blanc. A gente distribuiu 3 bilhões de reais, um bilhão e meio para estados, um bilhão e meio para municípios. Essa parte já foi feita, a gente já concluiu esse repasse. Agora fica a cargo dos entes culturais do Estado e dos municípios de dar vazão a esse auxílio. Secretário, como o senhor acabou de afirmar, e também segundo o próprio Ministério da Economia, as atividades artísticas, criativas e de espetáculos estão em uma lista entre as mais prejudicadas pela pandemia. E outra ação recente da Secretaria foi um apoio para pequenos cinemas. Como é que foi esse apoio? Outra ação muito importante, imediata. Acho que o medo da população de aglomeração afasta o público, principalmente do cinema. O que a gente sabe que hoje não é um fator tão relevante, porque o cinema hoje é um lugar seguro, controlado. Mas foi um momento muito importante, muito sensível para esses exibidores. Eles ficaram totalmente vazios, praticamente sem público, o que decretaria facilmente a falência de uma série de cinemas. O que é muito ruim, porque muitas vezes um cinema é a única atração turística, cultural e econômica de um pequeno município. Então, a gente agiu rápido com parceria com a Ancine, com o BNDES, com o BRDE, com o Ministério do Turismo, com o ministro Marcelo Alvaro Antônio, que participou ativamente dessas decisões. E lançamos essa linha de crédito muito importante para a sobrevivência desse setor. A gente acompanhou a entrevista ao vivo, direto do estúdio da Voz do Brasil, com o secretário de Cultura, Mário Frias. A gente acompanhou a entrevista ao vivo, direto do estúdio da Voz do Brasil. A gente acompanhou a entrevista ao vivo, direto do estúdio da Voz do Brasil. A gente acompanhou a entrevista ao vivo, direto do estúdio da Voz do Brasil. A gente acompanhou a entrevista aos vídeos.